E aí pessoal, beleza? Faz um tempo que eu postei alguma coisa aqui no YouTube Muita porreria, então eu tô deixando o YouTube aí pra projetos futuros, né? Eu tô aqui fazendo o orçamento aqui em o Phantom 3, né? Achei interessante aqui mostrar pra vocês parte do processo Mostrar o indivíduo aqui Esse drone aqui teve uma queda legal, mas uma queda legal mesmo Moeu tudo, a gente vai ter que substituir aí desde toda a Shell O Gimbledon ficou demais, né? Tanto que só tá montado dessa forma apenas pra gente ver aí se ele vai dar vídeo, se não vai e tudo mais, né? Pra gente passar o orçamento a gente tem que ver essas coisas, né? Passar um orçamento preciso, né? Afinal Mas enfim, o que eu achei interessante tá mostrando aqui pra vocês É a utilização aqui do osciloscópio Pra gente tá passando Pra gente tá analisando aí a placa, né? Aí como vê ali uma onda quadrada Inicialmente eu vou mostrar aqui o que tá acontecendo A gente consegue estartar os motores Mas como vê, esse motor aqui não vai, né? Ele tá travado Então, como diagnosticar onde tá vindo problema Se vem da controladora, se o BO é por aqui, né? Aqui a parte de ESC no Phantom 3, tá? Então, o que a gente faz A gente põe onde Onde Pegamos o pulso PWM aqui, né? Do equipamento E tá lá uma onda quadrada de 400 Hz Se a gente dá uma acelerada Deixa eu pôr o celular aqui no suporte Aqui, ó Tá lá Se a gente acelera, ó Viu que a onda corre junto, né? Isso aí é o pulso PWM que a controladora tá gerando, né? Se a gente desliga ele, ó Viu? Ele cortou lá Vamos acionar novamente Tá vendo? Ele acompanha perfeitamente, né? Vou desligar ele aqui Então Com isso A gente sabe que a controladora tá gerando certinho expulso, né? Que acontece muito De quando essa série de drone cai Ele machuca a IMU por cima, né? E quebra esses contatos aqui Então, se tá tudo o que Se tá chegando o sinal aqui, né? Então, quer dizer que Tá o que essa linha de lá pra cá Então, o BO tá nessa parte de ESC mesmo Embora dá pra ver, né? Que chegou a quebrar uns resistores, capacitores, né? Não sei exatamente porque tá fora por aqui Tem algumas outras regiões aí que tá sem também Capacitores que saiu fora, né? Na queda aí Mas enfim A gente vai tá fazendo essa manutenção mesmo Esse vídeo era mesmo pra mostrar A utilização aqui do osciloscópio, né? Daí a gente vai tá fazendo essa manutenção Ver se vai dar certo Tudo certinho Se a gente vai conseguir acionar os motores aqui Se acionar, show de bola, né? Mas Do mais era isso Daí a gente monta o drone parcialmente, né? Pra testar a transmissão de vídeo Se tá tudo o que No atual momento não dá pra ver Se a placa vai estabilizar o gimbal Que também é uma possibilidade, né? Ele tá até passando aí Imagem e tudo mais Tudo certinho Porém, ainda existe a possibilidade De ele não estabilizar o gimbal, né? Então, a gente ainda tem que montar Tudo ele parcialmente Ponha uma estrutura de gimbal no lugar Com o cabo flat instalado Pra ter certeza que a placa vai tá ok Se a placa do gimbal E essa parte aqui tiver o que Show de bola Agora, se danificar a placa do gimbal Aí já é mais B.O., né? Mas Tá aí, rapaziada Há um tempo aí que eu não posto nada por aqui Mas Novidades Estão vindo por aí Logo, logo A gente Vai dar um talento aqui E Vai tá Vendo essa parte Aqui no YouTube Também Fazendo os vídeos mais Elaborado aí Falou, rapaziada Vamos que vamos Tamo juntos Deixa o curtir aí pra nós Se gostou aí Compartilha quem quiser E vamos que vamos aí Na atividade É nóis Tamo juntos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau